O dia do diploma do agrupamento de escolas de Ancião, que teve lugar há precisamente oito dias, e o torneio Município de Ancião em Futebol 11 no passado domingo, do qual saiu vencedor o Atlético Clube Avelarense, são os dois temas que destacamos na edição de hoje. Boa tarde e bem-vindos a mais um Jornal de Sexta aqui no Ancião TV. O dia do diploma foi mais uma etapa dos dias municipais da educação de Ancião. Tratou-se de uma cerimónia que decorreu na passada sexta-feira no Centro Cultural e que consistiu na entrega de diplomas e prémios de mérito escolar a alunos do agrupamento de escolas de Ancião. Esta travessia escolar, que retrata estes anos todos que permaneceram no agrupamento de escolas de Ancião, foi de certeza absoluta resultado do vosso esforço. Aguarda-vos a independência, portanto. Mas a independência, uma independência fantástica, mas consequentemente também uma maior responsabilidade. O diploma do 12º ano, que agora vão receber, é muito importante. Porquê? Porque é o patamar que vos permite atingir novos voos. Parabéns aos pais, parabéns a todos aqueles que permaneceram perto de vós, aos vossos familiares que foram e que continuarão a ser o pilar, o grande pilar da vossa vida. Quero deixar uma palavra final para aqueles que partem, para aqueles que hoje receberam o diploma. Poderia dizer, partam, vão à vossa vida, felicidades para os desafios que vão, aos novos desafios que vão enfrentar, mas partam com saudade. Não se esqueçam nunca de dizer que são de Ancião. Vou precisar de um orientamento, é transferência da minha amizade. Sucesso educativo é algo que resulta, em primeiro lugar, de casa e depois em complementar-lo pela escola. Portanto, é a educação, é a formação dos vossos filhos que resulta neste processo. Portanto, muito obrigado, pais e mães. E vai correr, mãe, tu vais ver. Na tarde do passado domingo, o Parque de Jogos Manuel Antunes Pintacilgo, em Avelar, acolheu o 21º torneio Município de Ancião, em futebol 11. Uma iniciativa desportiva que serve de apresentação das equipas séniores do Conselho que vão alinhar esta época, o Atlético Clube Avelarense, o Clube Caçadores de Ancião e o Lusitano Ginásio de Chão de Coce. Após três partidas, a equipa da casa foi quem saiu o vencedor deste torneio, com duas vitórias. A primeira, diante do Clube Caçadores de Ancião, por 4-1, na marcação de grandes penalidades e após um empate de duas bolas no tempo regulamentar. E a segunda, frente ao Lusitano Ginásio de Chão de Coce, por dois golos sem resposta. Estas três formações seguem agora o calendário da primeira divisão distrital da Associação de Futebol de Leiria. Amanhã é o último sábado do mês e, como tal, as jornadas teatrais estão de regresso. A partir das 21h30, o Grupo Teatro Rivalta, de Vista Alegre, em Aveiro, vai atuar no Centro Cultural de Ancião, com a peça Não se metam nisso. No passado dia 15, completaram-se os 42 anos de existência do Serviço Nacional de Saúde. Como forma de assinalar esta data, o município de Ancião procedeu à rega simbólica de uma oliveira que está plantada junto da praça do município, de forma a dar continuidade ao primeiro exemplar desta árvore, plantado no Parque Verde de Coimbra, em 2009, pelo criador do Sistema Nacional de Saúde, o já falecido António Arnault. As Histórias do Sentir são um conjunto de oficinas de educação emocional dinamizadas pelo CLDS 4G de Ancião, em parceria com a Biblioteca Municipal. Uma iniciativa que está de regresso mais logo quando forem 18h30 e sobre a qual podem saber mais pormenores através do contacto Partilhamos Consigo. As crianças, a partir dos 3 anos, e os pais são o público-alvo desta iniciativa. Está agendado para o próximo domingo, a partir das 14h, o primeiro encontro regional de escolas BTT, direcionado para os escalões Pupilos, Benjamins, Infantis, Iniciados e Juvenis. Esta prova surge no seguimento da aposta dos Ancibikers na formação de crianças e jovens na prática de ciclismo, nomeadamente nas vertentes de estrada BTT e BMX. Viagens na Minha Terra é o título de uma rúbrica mensal produzida pela Ancião TV em parceria com o Turismo da Ancião e disponibilizada online na penúltima quarta-feira de cada mês. A mais recente foi emitida anteontem e teve como foco o pintor José Malhoa e a sua estreita ligação a chão de coce. Mostramos-lhes um excerto deste trabalho e levantamos um bocadinho do véu do próximo que será dedicado à Rota Carmelita. Para dar por terminado, o Jornal de Sexta de 24 de setembro só falta a meteorologia prevista para Ancião amanhã e domingo, já em pleno outono. Quanto a nós, deixamos novo encontro marcado para a próxima sexta-feira. Esperamos por si! E aí O Jornal da Sexta de 24 de setembro só falta a meteorologia prevista. E aí E aí E aí E aí Obrigado.